Nós voltamos a governar o país, não há tempo para vingança, não há tempo para raiva, não há tempo para ódio. O tempo é de governar. Eu pretendo trabalhar 24 horas por dia, não vou trabalhar apenas 3 horas ou 4 horas por dia, mas vou trabalhar o dia inteiro, porque nós temos uma dívida a resgatar com o povo pobre desse país. Nós temos uma dívida a resgatar com milhões de crianças que durante a pandemia não tiveram oportunidade de estudar e essas crianças estão, sabe, muito, muito atrasadas em relação àquelas que puderam estudar. E eu quero fazer com que o povo brasileiro recupere a sua cidadania. Nós precisamos recuperar o farmácia popular, nós precisamos recuperar o PNAE, o PAA, nós precisamos recuperar o Minha Casa Minha Vida Urgente. Nós temos mais de 13 mil obras que estão paradas, que tem 80%, 50% pronta. Então, veja, eu vou tomar posse dia 1º, se depender de mim, dia 2, a gente vai estar colocando obras para funcionar, porque nós vamos gerar emprego, distribuir renda e fazer isso para ir voltar a crescer. Eu vou voltar a repetir. As pessoas vão ter que voltar a tomar café, a almoçar e a jantar todo santo dia.